Ó sino da minha aldeia Ó sino da minha aldeia Dolente na tarde calma Cada tua badalada Soa dentro da minha alma E é tão lento o teu soar Tão como o triste da vida Que já a primeira pancada Tenho o som de repetida Por mais que me tanjas perto Quando passo sempre errante És para mim como um sonho Soas-me na alma distante A cada pancada tua Vibrante no céu deserto Sinto mais longe o passado Sinto a saudade mais perto